Oi gente, eu sou a Michelle e hoje estou aqui para um vídeo e literalmente hoje eu vou montar na Poperata. A minha égua deve mudar um pouco, mas ela é um pouco mansa. Então bora pegar ela e bora partir. Aqui está ela, a Poperata, e já vamos, sei lá, ela que tem que ir para a corrida. E vamos dar um pouco de maçã para ela, para ela não ficar com fome. E vamos dar um banho nela, para ela não ir suja, porque senão na corrida não pode competir se o cavalo não estiver limpo. A última coisa é o feno. Agora, eu vou com a Poperata. Aí galera, quando eu estiver lá na corrida eu volto com vocês, tá bom? Tchau gente. Oi pessoal, voltei e é hora de ir para a corrida com a Poperata. E aí gente, ó. Eu vou ficar em último, gente, mas não tem problema. A Poperata não é tão rápida quanto eu imaginei. E aí gente, ó. Epa! Não vou passar dela. Consegui. Aê! Vou para a próxima corrida, eu volto com vocês. Aê! Epa! 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 Tenho que fazer 52 pontos, ó Porque senão não vai valer a pena Vamos lá Eita Eita Vamos lá, garota Aê, corrida completa Pessoal, voltei aqui E completei as duas corridas Olha aí, ó, que legal Olha aí, ainda tenho um vídeo pra postar hoje Eu não deixei muito pouquinho de nada Pelo amor de Deus Espero que não Tá tudo ok Graças a Deus Vamos só dar um passeio com ela Ela é tão bonitinha Esse cavalo é lindo E ela faz até o tempo E ela sempre será minha bebezinha linda Não é, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Então, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe o like Se inscreva aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau, gente E não esquece de deixar o like Se inscrever no meu canal E ativar os sininhos Da notificação que vai estar aqui Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Tchau